O conceito dos estúdios, eu acho que está bastante relacionado a essa nova onda do morar que passa por Londres, passa por Nova York, passa por Milão. Como a WQ faz os seus empreendimentos de estúdio, reforça ainda mais essa vontade de querer morar nos centros urbanos. Espaços compartilhados como lavanderias coletivas, espaços gourmet, fitness, eles potencializam a procura por essa vida urbana. E aí